Ô, Mô Bem! Ô, Brainha! Mô Bem! Ô, saúde! Brian! Mô Bem! Olha aqui! Manda um beijo pra vovó, pro pai, pra todo mundo! Hã? O que que tem que filmar agora? Brian! Pai! O chorinho, o chorinho de você aí, pai, ó! Joga beijo pro papai lá! Ô, pai! Toma vergonha essa cara que eu, papai! Ah, manda pelo menos cem reais pra mim por dia, papai! Só cem! Só cenzinho! Brian! Ô, meu bem! Fala oi, papo, papo, pô! Faz assim aqui, faz assim! E não, não te achi, joca! O tanto que nós tá sendo amoroso, e nós, que esse tio meu, eu podia ter descobrido. Era pra ter descobrido eu mais há tempo. Há mais tempo. É, papai! É, papai! É... É um pedacinho de nós, né, Tia-Chi? Brian! Tia-Chi, você é um pedacinho de mim, Tia-Chi! É! Ai, tu calma que mexer com eu, Tia-Chi! Só dá um cacete, não dá, Tia-Chi! Dá um cacete! Papai, olha lá, papai lá! Papai! Vamos, papai! É o seguinte, papai! Tia-Chi gosta muito de mim! E... Edu, olha aqui! Eu parece que você gosta de cavalo, eu fico fazendo, olha aqui! Montando cavalo, vamos! 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 Vai! Ih! Ih! Segura, Pinho! Ticadelo, 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 ticadelo! Agora, vai! Agora, manda beijos pra vovó, assim, ó! Vovocida! Ô, vovocida! Vovocinona! Tá bom! Ticadelo, 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 ticadelo!